E aí pessoal, beleza? Endernath de volta aqui hoje com mais um vídeo de Pokecube. E bom pessoal, dando uma pequena passada aqui para falar sobre a atualização que saiu recentemente do Pokecube para a versão 1.9. E bom pessoal, adicionaram algumas coisas diferentes que eu estava verificando aqui no Jay. Mudaram a textura das Mega Evoluções, das Pedras de Mega Evoluções aqui embaixo, olha. Ainda colocaram mentira. Olha que foda! Primal Gaiogre e Primal Groudon, que foda! Agora que eu reparei. Shiny Charm para poder... Nossa, ficou muito legal então. Shiny Charm pessoal, é um item que você utiliza equipado em um Pokémon, que a chance de vir um Pokémon Shiny é duplicada. Nossa, tá muito legal. Agora quero ver se tem algum Pokémon novo. Ah pessoal, também tá aqui na minha vila aqui ó, que eu comecei a fazer. Só que eu gravava na versão 1.9.8. Ah, e... Um pequeno acidente aconteceu. Aquele... O modpack de Townscore... É de... É, esqueci o nome. Forni... É... Mr. Fur alguma coisa. Digo que adiciona móveis. Não tá aqui, aconteceu. Bugou tudo. Tá tudo bugado. Aí sumiu tudo. Aí vou ter que ver se eu acho na sua versão mais recente do 1.9. Agora tem que achar um Poké Hill aqui pra ver. Vou ver se dá certo. Barra Poké Hill. Não tem esse comando. Nossa Poké Balls podia estar na mochila, né? Mas não tá essa praga. Vamos guardar de novo aqui a mochila. Que eu acho bonita lá nas costas. Não tá mostrando a mochila nas costas. Como assim? Pode se mostrar? Fica na mão. Como assim, meu Deus do céu? Pode ficar na minha mochila nas costas? Tá bom, né? E parece que eles corrigiram aquele bug lá de... Tanto Pokémon lá e ele tava spawnando pros pessoal. Antes aqui perto de casa, Tadinha não sei quantos Rejaises. Mas é um atrás do outro. Digamos o Jemoga aqui. Vamos ver se ainda tá aparecendo aqui. O Rejaises existeu. E Rage Rock. Rage Rock. Olha, tem essa bichinha bonitinha aqui. Que tá grandinha. Antes ela era pequena. Tem um trainer ali na frente. Girafari que ela tá menor. Antes ela era maior. Um tamanho que foi melhor desse tamanzinho. Vamos ver aqui. Olha lá. O Rejaises sai. Sabe o que eu falava em trio, pessoal? Os Rejaises que tava antigamente aqui spawnados. Aí eles tão desaparecendo. Por causa que eles não deveriam tá assim. Eles deveriam aparecer em um certo local. E não nesse bioma. Nossa, esse Pokémon é lendário, filha. Tem que capturar uma. Agora sim, tá certo. Graças a Deus. Vou botar esse ovo aqui embaixo. Ó, outra coisa que mudou é o ovo? Cadê? Tá, tá, tá aqui. Agora só esperar pra chocar. Maravilha. Então, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Era um vídeo bem mais curtinho. Só pra falar sobre a atualização que teve a do Poké Cube. Que foram adicionar essas novas megas evoluções. E também colocou Primal Kyogre e Primal Groundor. Mudou a textura. Adicionou Shine Charm. Algumas insígnias já tinham, né? Então, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Quem não é inscrito, se inscreve no canal pra não estar perdendo nenhum vídeo. E também deixa aquele Jaya Maroto pra poder estar ajudando na divulgação, beleza? As redes sociais vão ficar aqui embaixo na descrição. Só procurar e seguir. Falou! Tchau!